Olá, boa noite. Lançada a campanha de vacinação contra a gripe no Estado. Este ano, mais de 3 milhões e 600 mil gaúchos devem ser imunizados contra a doença. Segurança de cara nova. Palácio Piratini anuncia troca de comando na Brigada Militar. Contingente da Força Nacional ganha mais 120 homens em Porto Alegre. Aumento da violência entre estudantes preocupa professores e autoridades de educação no norte do Estado. Derrota para o Vitória em Salvador tira o Inter da Copa do Brasil. E os benefícios da prática de atividade física depois dos 60 anos. A violência se tornou fato recorrente em escolas de Erechim na região norte. Os flagrantes de brigas e agressões em pelo menos 6 escolas demonstram como os estudantes estão suscetíveis ao ambiente de intolerância que tomou conta do país. E o pior, tudo é gravado e divulgado nas redes sociais como peça de entretenimento. E a onda de violência juvenil aparece junto com dados alarmantes nas escolas públicas do município. É o que você confere na reportagem da TV Bom Dia. Imagens gravadas com o celular mostram mais que uma briga dentro de uma escola estadual de Erechim. Desta vez, uma das alunas parte para cima da colega utilizando um capacete. Após dois golpes, ela passa a distribuir socos e segue as agressões. O motivo seria uma desavença por causa de um ex-namorado. As imagens que foram distribuídas pela internet foram gravadas nesta escola estadual que fica no bairro Cristo Rei, aqui em Erechim. Infelizmente, imagens como estas têm sido cada vez mais comum em escolas aqui da cidade, principalmente da rede estadual. Nosso produtor teve acesso aos vídeos postados em um grupo do Facebook e WhatsApp. Este outro vídeo mostra dois jovens que haviam acabado de sair da escola estadual de ensino médio Dr. João Caruso. Aqui, eles brigam no meio da rua e a poucos metros da instituição de ensino. A cena é a mesma no colégio estadual Professor Mantovani. Aqui, dois alunos brigam no pátio de outro colégio estadual, a escola normal José Bonifácio, que fica no centro da cidade. Este outro vídeo mostra dois alunos brigando, desta vez em um pátio da escola estadual de ensino médio Érico Veríssimo. A imagem mostra a chegada de uma mulher, que impede que as agressões sigam. Na escola estadual Santo Agostinho, a situação não é diferente. Duas jovens brigam na frente do portão da escola. Esse vereador, que já atuou como diretor de uma escola de Erechim e atualmente trabalha na coordenação de um dos colégios da cidade, já recebeu diversas denúncias de brigas em escolas da cidade. Eu tenho presenciado alguns fatos também por ser professor, por estar em uma escola pública, que me preocupa bastante. Acho que nós vivemos dias bem conturbados, difíceis, de intolerância, de inversão de valores. Professores já foram agredidos também. É o caso do colégio estadual Aide Tedesco Reale, onde o namorado de uma das alunas agrediu o vice-diretor dentro da escola. Tem acontecido fatos onde nós nos sentimos ameaçados. Para a coordenadora regional de educação, as cenas são lamentáveis, mas os fatos devem ser tratados como casuais. Nós aqui na coordenadoria, o que for pontual e for que os diretores tomam conhecimento, a gente toma providência. Então a gente vai até a escola, faz um círculo restaurativo com os alunos mesmo, com os nossos professores e com a direção da escola. Acredito que esses vídeos são vídeos que são pontuais. Não podemos generalizar, porque as nossas escolas, os nossos alunos, são alunos que têm família, são pais educados, filhos educados, e obviamente nem tudo vai ser perfeito. A coordenadora do Programa de Prevenção e Acidentes e Violência Escolar, o CIPAVES, da 15ª Coordenadoria Regional de Educação, explica que se tem buscado alternativas na segurança das escolas, com palestras e ações conjuntas com a Brigada Militar. Qual é a função da escola e qual é a função da Brigada Militar, qual é a função do Conselho Tutelar, a que hora chamar, se prontificaram para isso. E estão fazendo monitoramento, sim, a paisana em muitas escolas, em frente a muitas escolas. Teremos novidades com relação a isso nos próximos dias, com certeza a partir do trabalho que a Brigada Militar vem auxiliando, vem fazendo a respeito disso. De acordo com um dado da própria Coordenadoria Regional de Educação, entre 2016 e 2017, casos de racismo e intolerância religiosa nas escolas de Erechim passaram de 71 para 218. Casos de violência física entre alunos passaram de 432 para 505. O tráfego de drogas nas escolas foi outro índice que cresceu de 23 para 29 casos. Mas, para os professores, este número seria ainda maior que o registrado. O que está acontecendo? Em algumas escolas, os professores perceberam que não era água que os alunos estavam levando nas garrafinhas. Ou que desciam para encher, na verdade, não era água, e sim bebida alcoólica. Então, medidas foram tomadas a respeito disso. A Brigada Militar foi chamada, foi feita o vistoria. A Brigada Militar, que faz a segurança fora das escolas, atualmente conta com duas patrulhas específicas para as instituições de ensinos em Erechim. E que ficam posicionadas diretamente na frente das escolas. Se nós tivéssemos mais efetivo para fazer essa patrulha ao redor das escolas, com certeza que diminuiria. Mas, com o pouco recurso que se tem, a gente consegue ainda fazer esse trabalho preventivo. Muito embora que nem todos os dias você consegue ter uma viatura na frente de cada escola. E é uma pena que a gente tenha que fechar portas, né? Porque as escolas deviam estar com as portas abertas, porque ali é um espaço da educação, é um espaço de ensino, é um espaço de aprendizagem, é um espaço da comunidade. A Brigada Militar tem novo comandante. O Coronel Mário Iqueda assume a corporação com o objetivo de reduzir todos os índices de criminalidade no Estado. Para auxiliar no trabalho, a Força Nacional, que opera em Porto Alegre, ganhou reforço no contingente. A nova tropa da Força Nacional foi apresentada no final da manhã no pátio da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado. Ao todo, são 120 policiais. 60 deles substituem os colegas que voltaram aos seus estados de origem. Eles estavam no Rio Grande do Sul desde março do ano passado. A Força Nacional de Segurança Pública é formada por profissionais especializados e atua no apoio à Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos de perícia forense, conforme solicitação do Estado. A mudança da tropa é um procedimento de praxe. Na solenidade, o secretário de Segurança Pública avaliou a presença da Força de Segurança Nacional no Rio Grande do Sul. Eles nos ajudam muito. Eles trabalham junto com a Brigada Militar e, como vocês perceberam, altamente equipados. E o melhor de tudo, que são 150 pessoas experientes, qualificadas, equipadas, sem nenhum custo para o Estado. A tropa recebeu 19 viaturas doadas pelo Ministério da Justiça ao Estado. Durante a solenidade, o secretário César Schirmer também anunciou algumas mudanças no comando da Segurança Pública. O atual subcomandante, o coronel Ikeda, assume o comando geral da Brigada Militar. Ikeda também foi chefe do comando de policiamento da capital, o CPC. Todos os indicadores de criminalidade, eles são importantes, porque cada um deles afeta um segmento da sociedade. Então, eu não vejo uma ação específica em determinado segmento, determinado indicador de criminalidade. De sim, trabalhar, aumentando a segurança, a percepção de segurança da população, eu acredito que nós consigamos baixar os indicadores de criminalidade. A perita Heloísa Kuser assume a direção do IGP, o Instituto Geral de Perícias. A profissional esteve nos últimos quatro anos em Brasília, onde coordenava o treinamento e capacitação da Força Nacional de Segurança. Depois do intervalo, a derrota para o Vitória, que tirou o Inter da Copa do Brasil. E ainda lançada a campanha de vacinação contra a gripe no Estado. Lançada hoje a campanha de vacinação contra a gripe no Estado. O objetivo da Secretaria da Saúde é imunizar pelo menos 90% do público-alvo no Rio Grande do Sul. No lançamento da campanha, além do governador José Ivo Sartori e secretários, representantes do público-alvo receberam a dose da vacina. A partir de segunda-feira, idosos, crianças de seis meses a menores de cinco anos, gestantes, puérperas, funcionários de escolas, presídios e da saúde, pessoas com doenças crônicas, indígenas e presos do sistema prisional podem fazer a vacina. Este grupo mais suscetível aos quadros graves da doença representa mais de 3 milhões e 650 mil gaúchos. A meta é imunizar pelo menos 90% deles e assim fortalecer a barreira imunológica contra a gripe. Nós não podemos simplesmente erradicar o vírus. O vírus estará sempre presente com a humanidade porque ele tem muitas mutações. Quanto mais nós vacinarmos das pessoas do grupo de risco, menor a circulação do vírus em toda a sociedade. Em Porto Alegre, os funcionários da saúde já estão sendo vacinados. É que 37% das 595 mil doses da capital foram distribuídas ao longo da semana em todas as unidades de saúde. Portanto, está tudo pronto para começar a receber os usuários. Não há motivos para uma corrida aos postos na segunda-feira, mas é importante não esperar o frio chegar e com ele os resfriados para só aí fazer a vacina. É que a dose só faz efeito entre duas e três semanas após a aplicação. E só aí está garantida a proteção contra a gripe. É importante que as pessoas procurem rapidamente as unidades de saúde, mas que também não vão todos na segunda-feira. Que se programem para ao longo da semana, primeira, segunda semana. Quanto mais cedo a população buscar as unidades de saúde para fazer a sua aplicação da vacina, melhor vai ser quando nós tivermos uma situação climática desfavorável e que as pessoas acabem ficando resfriadas. Então é melhor que seja, quando isso acontecer, elas já estejam imunizadas e não mais dentro da janela imunológica. Em 2017, a gripe foi a causa de 48 mortes no estado e no ano anterior foram 215 pessoas. Na maior parte, eram do grupo prioritário e sem vacinação. Os especialistas garantem que a dose não oferece riscos. Ela só não é indicada para quem tem alergia severa a ovo. E neste caso, um médico deve ser consultado. Mas vale lembrar que a vacina não elimina a chance de resfriados. Afinal, protege contra três tipos de gripe. H1N1, H3N2 e a influenza B. Tem muitos outros tipos de vírus. Tem o rinovírus, o adenovírus, o vírus social respiratório. E para esses, nós não temos vacina. Então a pessoa pode ser vacinada contra o vírus da influenza e pegar gripe por outros vírus também. A grande maioria dos nossos casos de óbito ou internação são pessoas não vacinadas e poderiam ter recebido a vacina. Por isso é muito importante termos essa vacinação mais ampla possível, atingir realmente o grupo de risco. E aí a pessoa vai estar protegida, ela vai ter proteção contra a internação e óbitos. Além do horário normal dos postos, no dia 12 de maio, sábado, será o dia D da vacinação contra a gripe. Chegou a hora de falar de esporte aqui no Panorama. Já está conosco a Cristiane Matos. Porque a noite passada não foi nada agradável para os colorados, hein? Conta mais para a gente. Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, Lilian, não foi uma boa noite para o torcedor colorado ontem, já que o time foi desclassificado na quarta fase da Copa do Brasil para o Vitória. O Inter até fez um bom primeiro tempo, chegou algumas vezes ao gol do Kaique, mas no segundo a equipe recuou para administrar o resultado e acabou sofrendo o castigo a 10 minutos do final. E aí, na decisão por pênaltis, o Colorado acabou desperdiçando duas cobranças, deixando assim a classificação às oitavas para o Vitória. Vamos ver então como foi esse adeus do Inter à Copa do Brasil? Dá uma olhada aí. Debaixo de chuva forte, Vitória e Inter fizeram primeiro tempo equilibrado, em que o Colorado teve chances melhores de gol, com o Lilian Potker e Gabriel Dias. Os baianos tentavam chegar principalmente com o Neilton, que criou boas oportunidades. No segundo tempo, os gaúchos recuaram e o Vitória foi para cima. Na metade do segundo tempo, o rubro negro perdeu chances com o Reiner e com o Denilson, que aproveitou o cruzamento e meteu uma bola na trave. Até que aos 36 do segundo tempo, nova bola na área. Denilson tenta dominar e na disputa com o Iago, cai na área. O árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, Neilton chutou no canto e fez o gol que o Vitória precisava para levar a decisão para as penalidades. E foi o que aconteceu. Os dois times converteram a primeira cobrança. Na segunda, Nico Lopes chutou rasteiro no meio do gol e Kaique pegou. Na sequência, Nixon chutou a meia altura e Lomba também defendeu. Mas a recuperação colorada durou pouco, porque logo depois, Gabriel Dias também desperdiçou sua cobrança. Na última chance do Vitória, Neilton chutou no ângulo e classificou os baianos. 4 a 3 nas penalidades. O rubro negro agora enfrenta o Corinthians nas oitavas de final. Já o Inter terá apenas o Brasileirão para disputar pelo restante de 2018. Pois é, e essa foi a segunda desclassificação do Inter em menos de 30 dias, já que o time de Odair havia sido eliminado também no gauchão pelo Grêmio. E agora só resta mesmo o Brasileirão para o Colorado. E o próximo jogo no campeonato já é uma pedreira. O Palmeiras, lá na Alianz Arena, em São Paulo. A partida será neste domingo, às 4 horas da tarde. O time do Inter não deverá ter muitas mudanças, a não ser o retorno de Edenilson ao time. Depois de cumprir suspensão ontem, ele deve voltar à equipe na lateral direita, já que Fabiano não poderá enfrentar seu ex-clube em razão de uma cláusula de contrato. No banco de reservas, as novidades são Leandro Damião e Danilo Silva, que recuperados de lesão, voltam a ficar à disposição. Pelo lado do Verdão, Roger Machado vai colocar Edrudra Senna na zaga e poderá fazer mais mudanças. O Palmeiras vem de um empate contra o Botafogo fora de casa. Pois é, a gente falou de Copa do Brasil, né? E teve sorteio hoje para o Grêmio, né? Que definiu quem vai ser o adversário dele. Fala para a gente aí, conta esses detalhes. Perfeito, isso mesmo, Lilian. O Grêmio conheceu hoje o seu adversário na próxima fase da competição. Vai ser o Goiás, treinado pelo técnico Hélio dos Anjos. O primeiro jogo já é semana que vem, na quarta-feira, lá no Estádio Serra Dourada. E a segunda partida será no dia 9 de maio, aqui na Arena. Mas antes desse confronto, o time de Renato Portaloupe joga neste final de semana contra uma das surpresas do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense. O Furacão surpreendeu não só na primeira rodada ao vencer a Chapecoense por 5 a 1, como ontem ao eliminar o São Paulo da Copa do Brasil em pleno estádio Morumbi, em um empate em 2 a 2, isso que saiu perdendo por 2 a 0. Mesmo com a partida sendo na Arena, o elenco gremista prega cautela para este domingo. A boa notícia é que Luan deverá estar em campo. A dúvida é se Arthur começa como titular, já que ele não participou do treino desta manhã. O jogo Grêmio-Atlético Paranaense começa às 7 horas da noite de domingo. E para encerrar, vamos dar uma dica de uma iniciativa bem legal para o pessoal aqui da capital. O programa Mechachê movimenta Porto Alegre durante o final de semana com atrações como esta oficina de jiu-jitsu. A ideia é aproximar a população de atividades esportivas, destacando-se as artes marciais, em ginásios, centro de treinamentos e no Parque da Redenção, onde no domingo pela manhã haverá uma roda de capoeira. Informações mesmo no feriado, amanhã, pelo telefone 3284-2160. A organização é da Prefeitura da Capital, em parceria com o sistema FEComércio Federações e Clubes. E por hoje era isso, Lilian. A gente volta então semana que vem com mais assuntos do esporte com a rodada do Brasileirão. Está ótimo. Um ótimo final de semana, Cris. Obrigada. Igualmente para ti. Boa noite. A segunda também com TV Esporte. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para o fim de semana no estado. E ainda os benefícios da prática de atividade física depois dos 60 anos. Depois do calorão dos últimos dias, o final de semana, como estava previsto, começa com estabilidade, que avança e toma conta de todo o estado. A previsão é de sol e chuva a qualquer hora nas regiões sul e oeste. No domingo, aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde na maior parte do Rio Grande do Sul. Vamos ir conferindo aqui no mapa como é que vai ficar nesse sábado, então, uma área de baixa pressão atmosférica se forma no oceano próximo ao estado, trazendo previsão de chuva forte no início do dia na metade sul do território gaúcho. No decorrer do sábado, as precipitações se espalham por todas as regiões. Na noite, a chuva diminui, se mantendo somente no leste e no sul. Mesmo assim, as temperaturas não diminuem muito. Porto Alegre terá mínima de 19 graus e máxima de 27 graus. Em Alegrete, dia chuvoso, com mínima de 20 e máxima de 27. Em Pelotas, a mínima será de 19 e a máxima alcança os 29 graus. A sexta-feira foi marcada por manifestações na BR-116. Pelo menos 10 cidades realizaram atos em prol da duplicação da rodovia entre Guaíba e Pelotas. A conclusão da obra está atrasada há mais de três anos. Os protestos pediam agilidade e lembraram as mais de 30 mortes e 255 acidentes ocorridos na estrada no ano passado. Até agora, 60% dos trabalhos foram concluídos. O governo federal estima que são necessários mais 500 milhões de reais para finalizar a duplicação. O novo prazo é 2020. E o mercado de trabalho segue dando sinais de recuperação no Estado. Confira no resumo de notícias desta sexta-feira. O Rio Grande do Sul fechou março com um saldo positivo de 12.600 vagas de emprego formal. Um incremento de mais de 140% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o terceiro melhor desempenho do país e o melhor resultado para o período nos últimos quatro anos. Os números positivos foram puxados pela indústria e pelo setor de serviços. Com isso, o total de postos com carteira assinada abertos no Estado no primeiro trimestre chega a 43.500. A prévia da inflação oficial do país em Porto Alegre fechou abril com alta de 0,2%. Foi a quinta maior variação apurada pelo IBGE. De acordo com o levantamento, o IPCA 15 da capital gaúcha foi pressionado principalmente pelo reajuste nas tarifas do transporte coletivo. E o primeiro provedor de acesso à internet do Rio Grande do Sul está saindo do mercado. Os cerca de 15 mil usuários do VIRS têm 90 dias para migrar para um novo serviço. Depois de 22 anos de atuação a Procergs, a empresa pública responsável pelo provedor anunciou o fim das atividades por razões mercadológicas. Os próximos três meses podem ser utilizados pelos usuários para salvar mensagens e arquivos. Além dos e-mails, o serviço de hospedagem de sites também será encerrado. Segundo a Procergs, o lançamento de serviços semelhantes gratuitos tornou inviável a permanência do provedor no mercado. Produtos desenhados e mantidos por mega organizações. Tipo assim, eu vou citar duas que são a Microsoft, tem essa mensageria, e a Google também. São, não se compara com a Procergs, né? Então, assim, esse é um problema delicado porque eu tenho concorrentes no mercado oferecendo um produto novo, gratuito e muito mais tecnicamente atualizado do que o meu. Nos anos 90, o VIRS foi o maior provedor de internet do Estado e o terceiro do país. No auge do serviço, ele chegou a atender mais de 75 mil usuários em todo o Rio Grande do Sul. Movimentar o corpo é uma necessidade para qualquer pessoa, né? E quanto mais a idade avança, aumenta a importância de fazer algum exercício físico. Para deixar a preguiça e o sedentarismo de lado, existem vários projetos, inclusive para quem está na terceira idade. Além de todos os benefícios para a saúde, essa pode ser a hora também de descobrir o prazer das atividades em grupo. Quem gosta de se exercitar, precisa de criatividade para pensar numa vida sem atividade física. Ah, eu acho que eu estava numa cama, né? Deitada, só engordando, sendo mais obeso. Pois é, Zeneida tem 57 anos e dedica pelo menos 3 horas da semana para a prática de exercícios ao ar livre. Desde dezembro, ela participa deste grupo voltado para idosos no bairro Cavalhada, na zona sul de Porto Alegre. É muito bom, não tem noção, a gente está aqui reunida com a turma, a gente faz tudo igual, a gente se diverte, a gente curte uma tarde maravilhosa com essa turma aqui do SESC. Isso é uma benção de Deus que o SESC vintou para nós. São vários exercícios escolhidos a dedo. O objetivo principal é tirar a poeira do corpo, se divertir e combater o sedentarismo. A gente tem agilidade, o exercício físico em si, a autonomia, né? Nós sabemos que muitos são dependentes de outros, de apoio de outros. A gente sabe que pessoas estão usando medicamentos e me disseram que largaram o medicamento, diminuíram. Então a gente trabalha a questão emocional, a cabeça das pessoas, o psíquico também, não é só o corpo físico. Isso traz melhorias na questão de autoestima, de se ver diferente, de se sentir valorizado novamente para a sociedade. Então essas atividades fisicamente para eles e mentalmente são muito positivas para a sua longevidade, que eles já têm muito para viver. Esse aposentado mudou de vida completamente. O grande incentivo veio dos colegas de grupo. Quando a gente fica em casa o dia inteiro, chega no fim da tarde, é uma sensação de inutilidade, né? E quando eu venho aqui, mesmo que seja essa brincadeira, né? A gente se sente, fez exercício e se sente gratificado por estar com o grupo todo. Como esse, outros nove grupos do projeto Maturidade Ativa do SESC funcionam na cidade. São 700 pessoas, a partir dos 50 anos, atendidas de segunda a sexta-feira. Os grupos acontecem nas regiões mais carentes de Porto Alegre. Participar não custa nada. Informações sobre as atividades podem ser obtidas no site do SESC. O panorama desta sexta-feira fica por aqui. A gente volta nas segundas, sete horas, hein? Agora você fica com o Debate TVE, que fala do machismo no esporte. Uma boa noite e até segunda. Até lá. Tchau, tchau.